Aqui na BAPAC você já sabe, tem sempre o melhor preço. Além de toda a linha de proteção contra a Covid, você também encontra tudo em embalagens e descartáveis. Então você que tem padaria, delivery, restaurante e clínica, você que é médico, dentista, dona de casa, você sente com o que quer economizar aí no seu condomínio, veja o que a BAPAC separou pra você. Conta, Sil. Álcool 70 hospitalar, galão 5 litros, gel 33 reais, o líquido 29 reais. Refil PVC 28 por 300 metros, só 22,50. Bandeja de isopor B1 branca com 400, só 28 reais. Filme de PVC 38 por 700 metros, 69 reais. Loucura esse preço, 69 reais. Saco plástico transparente, temos mais de 200 formatos. O tamanho e espessura que você precisa, você encontra aqui, claro. E o preço, presta atenção, só 119 reais com 5 quilos é muito barato. Lembrando que temos também sacos polipropileno, consulte o preço. Bobina de saco picotada, 17,40 quilos. Quer pagar menos ainda? Seja um seguidor e retire na loja por 16,40. Guadanapo sachê com 500, só 50 reais. Luva de vinil com ouça em pó, só 23 reais. Canudo de papel com 100, só 5 reais. Esse preço só aqui? Touca TNT com 100, 13 reais. Para delivery, hamburguer da Copa Brás, 55 reais. Esse preço você encontra na internet com 100. Aqui é com 400 unidades, só 55 reais. Pano descartável, rolão, 300 metros, 120 reais. O rolinho, 11,90. PT 102 Copa Brás, apenas 35 reais. Quer pagar menos ainda? Seja um seguidor bypac e retire aqui na loja por 33 reais. Agora tem o desafio bypac. Você sabe, né? Esse desafio não tem pra ninguém, é o barato mais barato ainda. Conta, Silvio. O desafio dessa semana vai para a linha Pacform, a marca da qualidade. Eu vou dar preços individuais, mas nós só vendemos a caixa. Presta atenção. Bolo 32 Pacform fundo preto ou branco comum, 44 centavos. A tampa toda lisa, 92 centavos. Pote 250 gramas, só 23 centavos. O pote 250 gramas, modelo diamante, só 28 centavos. Pacform é a marca da qualidade com esses preços só aqui mesmo. Toda linha de descartáveis, biodegradáveis, isopor, plástico, PET, papel e o melhor vem agora. Esses preços essa semana com frete grátis. E o nome é fácil, é by de comprar e pac de embalagens. Gente, é by pac. Vem correndo pra cá, é muita oferta boa, aproveita.